Olá, meu nome é Adriana, eu sou técnica da marca Maracujá Hair Professional e hoje nós vamos apresentar para vocês o passo a passo do Extra Gross Maracujá, mas primeiro nós vamos começar com o diagnóstico da nossa modelo. A nossa modelo, ela tem um cabelo que está quebradiço devido a alguns processos químicos com pontas duplas e também com muito frizz. Nós vamos iniciar o nosso passo a passo, lavando os cabelos. Nós vamos estar utilizando o shampoo anti-resíduo da Maracujá Hair Professional. O pH balanceado, ele dilata a cutícula do cabelo, removendo todos os resíduos de químicas anteriores. Após lavar os cabelos, nós vamos secar os cabelos 100% para aplicar o produto. Agora nós vamos aplicar o Extra Gloss Maracujá. Além de ser um redutor de volume, ele alisa e hidrata, porque na sua fórmula ele contém queratina, macadâmia e o extrato do maracujá, que é a vitamina C e passiflora, acalmando o cabelo e hidratando. Divida os cabelos em quatro partes iguais e aplica o produto mexe a mexe. Após aplicar o produto no cabelo, deixe agir por 40 minutos e enxágue novamente. Após a pausa de 40 minutos, nós enxaguamos o cabelo da modelo e vamos iniciar o nosso terceiro passo, que é escovar 100% e pranchar mecha a mecha. Música 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 Música